Existem três coisas que não podem ser interrompidas, o sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. Enquanto as pessoas continuarem buscando o sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. Com isso em mente, é apropriado saber que apenas no fim do mundo, nós finalmente entenderemos como tudo começou. One Piece se aproxima do seu marco histórico de mil capítulos e o mais legal disso é que Luffy e sua jornada se tornaram partes simbióticas de seus fãs. Seja em uma tatuagem que você fez na sua pele ou na marca feita a ferro quente na sua mente até o fim do mundo, Luffy e você estarão juntos. Esse é One Piece, não vários, não meio, apenas uma peça. E agora é hora de celebrar esta ocasião monumental e de que melhor forma seria isso se não revisitando a jornada de Luffy e o que acontece em cada capítulo 100. Com isso você pode entender o que vem aí no capítulo 1000. Quer revisitar o mundo de One Piece comigo? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês como vocês estão. Espero todos vocês estejam maravilhosamente bem. O capítulo 1000 de One Piece vem chegando aí um marco histórico e eu estou fugindo de spoilers como o diabo foge da cruz. Está difícil, confesso. Estou tentando ficar longe das redes sociais pra realmente ter essa grande surpresa. Quero ver se eu gravo alguns vídeos diferenciados como um react da primeira leitura do capítulo 1000 que vai ser lançado obviamente bem depois do review. Primeiro vem o review e depois eu solto esse vídeo como um bônus. Vamos tentar decifrar o que vem aí no capítulo 1000 com esse vídeo que eu queria mostrar pra vocês como funciona a escrita do Oda. A cada 100 capítulos ele coloca alguma bomba, um plot twist ou ele simplesmente continua a sua história? Tudo está interligado, escrito desde o seu princípio ou será que não? Tudo é mero acaso. Assiste até o fim, esse vídeo está bem legal. Vamos revisitar capítulos 100, 200, 300, 400 até o 900 pra vocês realmente captarem como funciona o mundo de One Piece. Se inscreve se você é novo aí no canal, escritão galáctico, dispara o like pra dar uma fortalecida. E agora com vocês todos os capítulos de One Piece dos 100. Até o próximo vídeo. Então vamos lá. O capítulo 1000 é um marco histórico pra série de One Piece. E claro, pra você fã que acompanha a série, embora nem todo centésimo capítulo apresente algo incrível. Cada um possui uma parte do que realmente torna One Piece uma série memorável. Seja a construção de um mundo, os temas dos sonhos e da amizade, ou mesmo apenas o prenúncio notável de Eiichiro Oda sobre o futuro da sua série. Precisamos entender que é extremamente difícil para um escritor casar plot twists ou reviravoltas em um número pré-determinado. E a única forma disto vir a acontecer é meramente por acaso. Ou então, ele mudando o foco para outro lugar da sua cena central. Para o capítulo 1000, sempre bate na tecla que se continuar de One, teremos um capítulo ainda fantástico. Mas, para uma surpresa incrível vir a acontecer, somente se o Oda saísse pra fora de One e quem sabe mostrasse revelações. Sabe, o Drago, o Shanks ou qualquer figura misteriosa. Revendo cada um dos capítulos desse vídeo, você vai realmente entender um pouco mais da história e mesmo da escrita de Eiichiro Oda. Podemos começar por talvez um dos mais emblemáticos capítulos de toda a série de One Piece. O capítulo 100, o início de uma lenda. Neste marco, apropriadamente intitulado como o início de uma lenda, os chapéus de palha estão tentando escapar da cidade de Logital, dos fuzileiros navais e dos piratas do deus Buggy. Esse capítulo apresenta algumas coisas novas, como o Kairoseki, a Pedra do Mar. Mas temos também dois momentos, talvez os mais icônicos de toda a série nessas páginas. O primeiro deles é a apresentação do pai de Luffy, Monkey de Dragon. Que embora, na época, os leitores não soubessem quem ele era, ficaram roindo as unhas do que era aquela tempestade misteriosa ao redor de Dragon. E mesmo hoje, esse capítulo ainda é bem vivo na mente dos fãs. Ainda mais quando lembramos da icônica frase que Dragon nos diz e que revela muito do mundo de One Piece. Existem três coisas que não podem ser interrompidas. O sonho dos homens, o fluxo do tempo e claro, a vontade herdada. Enquanto as pessoas continuarem buscando o sentido da liberdade, tudo isto jamais deixará de existir. É simplesmente um capítulo perfeito. O segundo momento icônico, ainda no capítulo 100, está nas suas últimas páginas. Que é quando temos os chapéus de palha se aproximando da entrada da Grand Line. Durante uma tempestade e para marcar o início da sua verdadeira jornada, Sanji puxa um barril e os cinco membros fundadores dos chapéus de palha. Invocam então os seus sonhos bradando alto para todos ouvirem. Um se tornaria o rei dos piratas. O outro se tornaria o maior espadachim do mundo. O outro queria encontrar o All Blue. E claro, desenhar um mapa do mundo. Não podemos esquecer também do nosso bravo guerreiro do mar. Surgia ali realmente o início de uma lenda. Já o capítulo 200 se chama Luffy d'água. Aproximando-se do verdadeiro clímax do arco da Arabasta. Vivi e os chapéus de palha estão tentando encontrar a bomba que Crocodile havia escondido em algum lugar da capital. Enquanto Luffy está tendo a sua revanche contra o Shichibukai. Em retrospecto a isso, a forma como a Miss Al Sunday ou Nico Robin reagem com diversão bastante curiosa. A determinação que o Luffy demonstra em derrotar Sir Crocodile pode ser um grande prenúncio direto da sua eventual adesão aos chapéus de palha em um futuro bem próximo. Seu sorriso enquanto Luffy engole água para ficar maior. E a alegria que ela expressou nesse momento é bastante evidente. Esse capítulo tem algumas das coreografias de lutas mais intensas e fortes que o Oda já fez. E é muito divertido ver como cada membro da tripulação teve o seu momento de destaque. A maneira como o Oda se aproxima do final deste capítulo também parece muito gratificante quando você o revisita. Luffy solta um Gomu Gomu Bazuca no usuário da Kumonomi da areia. Onde vemos um Crocodile que acabou subestimando aquele garoto de borracha que acabou usando água para o tornar tangível. Se contorcer de dor pelo golpe que acabou recebendo. Já no capítulo 300 que se chama Sinfonia é muito interessante porque estamos em Skypie. E grande parte dos capítulos desse arco eram nomeados ou focados em trechos sinfônicos. E aqui no 300 temos a música final. No epílogo da luta de Luffy contra Enel a incerteza ainda paira no ar sobre o que será a relação entre os Skypieans e os Xandias. Quando o Weeper acorda ele insiste com o chefe dos Xandias que agora eles deveriam proteger o sino dourado. E eles falam como no passado seus ancestrais guerreiros tinham seus motivos para lutar. Para recuperar o seu lar. Mas agora não há ninguém que queira continuar esta guerra sangrenta. Os Xandias e os Skypieans juntos finalmente depois de séculos de lutas. Celebrando sua nova paz em um banquete. Enquanto eles dançam juntos iluminados na noite pela luz do fogo. A verdadeira sinfonia da paz. E esta é de longe uma das melhores cenas finais de todos os tempos em One Piece. No capítulo 400 A Chave para a Liberdade. Temos os Chapéus de Palha determinados a resgatar a sua Nakama Nico Robin da CP9. A tripulação reinicia o Puffington para cruzar a Torre da Justiça. E este capítulo representa toda a determinação inflexível que os Chapéus de Palha possuem de salvar um de seus companheiros. Durante o arco de Water 7 e mesmo Enes Lobby. Eles são constantemente informados de que tudo o que eles tentam fazer é simples atos de futilidade. Desde tentar cruzar o mar durante o Aqua Laguna. Até lutar contra os agentes da Cypher-Pol do governo mundial. E mesmo salvar uma pessoa de passar nas portas da Justiça. Nada disso foi feito antes. Mas apesar de tudo Luffy e sua tripulação fizeram tudo isso. Porque Robin era sua amiga. E eles não podem imaginar continuar a sua jornada sem ela ao lado deles. É nesse capítulo que grande parte dos fãs acaba fisgado de forma definitiva pela jornada de Luffy. Já o capítulo 500 As Brasas da História. É um dos mais icônicos de todos certamente. Parte do que torna o arco de Chabold tão memorável. É que a própria ilha é glamurosa e com vida ativa. Mas o próprio arco lida com assuntos tão pesados. Como divisões de classes, discriminações, o tráfico humano. E uma questão bastante inflexível. Os Chapéus de Palha estão agora lutando pela ilha de Chabold. Procurando por sua nova amiga sereia Kami. Que aparentemente acabou sendo sequestrada e vai ser vendida. Muitos se lembram deste capítulo por ser a grande introdução da lenda Silvers Rayling. O primeiro imediato de Gold Roger. O Rei das Trevas. Mas há algo a aprender neste capítulo. Que pode ser muito mais importante do que o surgimento de uma lenda. O preconceito arraigado que os homens peixes e as sereias enfrentaram por séculos. Este é um aspecto de One Piece ao qual já se aludiu bastante. Mas só agora ele foi finalmente abordado. Até 200 anos atrás os homens peixes não tinham direitos humanos. Pois eram classificados como peixes. E embora no papel agora sejam iguais aos cidadãos da superfície. As brasas da história ainda não se apagaram. Homens peixes e sereias ainda são comprados e vendidos como escravos ali em Chabold. Tanto por nobres mundiais de sangue frio. Quanto as elites do governo. Chabold em particular ainda nutre uma repulsa vil pelo povo da ilha dos homens peixes. Já o capítulo 600. A ilha de novos começos depois de um longo e árduo treinamento de dois anos separados. O time skip. Os chapéus de palha finalmente chegam de volta ao arquipélago de Chabold. Para por fim se reunirem. E mesmo que você tenha seguido os chapéus de palha durante a sua jornada de treinamento. O mundo e os poderes que existem estão sempre se movendo e mudando. E isto fica tão evidente neste mini arco de reencontro. Porque antes do time skip Luffy entrou em fúria determinada. Invadindo todas as três ilhas do governo mundial. Eles lobby em Pedal e Marineford. E agora com ele ficando sumido por dois anos inteiros por seu treinamento. Faz sentido que alguns vigaristas tentem se passar por ele e sua tripulação. E claro ganhar seu status infame. Já o capítulo 700 em seu próprio ritmo. Nos mostra algo que One Piece faz muito bem. Que é reservar um pequeno tempo para mostrar as reações diferentes. Que as pessoas tem de grandes mudanças mundiais. Pessoas comuns. Depois que os chapéus de palha e Lao capturaram Caesar Clau. Eles enviaram uma mensagem a Don Quixote do Flamingo. Dando-lhe um ultimato. Ou ele renunciava a sua posição como Chichingo Kai. Ou Caesar Clau iria morrer pelas mãos deles. Agora esta decisão atinge todo o mundo. Enquanto as aves entregam o jornal desta manhã com a Big News. Outro aspecto importante desse capítulo. É ver os chapéus de palha em seu ambiente natural. Porque ver nossa tripulação favorita sendo ela mesma no convés do Sunny. Não acontece mais com tanta frequência após o salto do tempo. Mas é importante ter esses pequenos momentos de inatividade. Em que eles não estão lutando contra ninguém. Contra nenhum outro grande pirata. Ou salvando outra ilha de um governante tirânico. Ter o sério Lao a bordo. Reagindo a calma que todos estão agora. Sobre enfrentar um Chichibukai como o do Flamingo. É um brilho cômico. Com certeza a natureza relaxada. Porém excitante de Luffy. Quando eles embarcam em Dress Rosa. Seguidos pela tripulação. Tomando um café da manhã. É sem dúvidas um dos momentos mais calmos. Mas ainda assim divertidos. Espremido entre dois arcos titânicos. Que iriam acontecer. Capítulo 800. Temos os seguidores dos copos de Saki. Na cultura japonesa. A troca de xícaras de Saki. É uma forma de se fazer uma promessa. Ou jurar lealdade. Em uma ocasião especial. E é isto exatamente o que acontece. Nesse capítulo. Durante o rescaldo do arco de Dress Rosa. Temos os milhares de aliados. Que Luffy havia reunido em Dress Rosa. Incluindo seus sete comandantes. Que juraram lealdade a Luffy. Como sendo o seu novo capitão. No típico estilo de Luffy. O chapéu de palha rejeita completamente esta oferta. Para Luffy se tornar o rei dos piratas. Não significa dominar o mundo. Ou mesmo ter poder sobre One Piece. Luffy só está interessado em se tornar o rei dos piratas. Porque tal título para ele. É a definição mais verdadeira. De uma pessoa com a maior liberdade do mundo. E ao invés de aceitar esta oferta. Luffy vê a proposta. Mas como uma aliança. Se algum outro deles entrar em apuros. Luffy e sua tripulação. Com certeza iriam correndo no auxílio deles. E obviamente isto aconteceria. Se fosse com Luffy. Mas o pacto agora foi estabelecido. E os sete capitães brindam seus copos de sake. Em nome de Monkey e de Luffy. Formando assim a grande frota dos chapéus de palha. Este momento captura uma das melhores características que Luffy nos apresenta. A sua habilidade de fazer aliados. Não importa o lugar ou as circunstâncias. Somos apresentados ao maior poder dos mares. E se tivemos uma sinfonia anteriormente. Agora temos no capítulo 900. Um musical com o final ruim. Os chapéus de palha estão tentando escapar da ilha de Holy Cake. Após resgatarem Sandy com sucesso. Eles devem escapar dos muitos filhos de Big Mom. Que estão perseguindo eles. Incluindo o próprio Oven. Que está fervendo o mar em sua caçada. Isto tudo está acontecendo. Enquanto a própria Big Mom. Ainda está saboreando o delicioso bolo de casamento. Que o Sandy havia feito. Ela está tão apaixonada por ele. Que começa a cantar. De certa forma. Este capítulo representa a dualidade do arco de Holy Cake. Pois a ilha do bolo. Parece saído diretamente de um conto de fadas. Com objetos animados e falantes. Edifícios feitos de confeitaria. E habitantes bizarros. Como tritões, minks. Entre outras raças. Mas há também uma escuridão. Mórbida subjacente. A ilha de Holy Cake. Os cidadãos devem oferecer um mês da sua expectativa de vida. Duas vezes por ano. Para Big Mom. Com seus poderes da fruta da alma. O bosque sedutor. Parece pitoresco. E até mesmo amigável. Mas esconde os restos mortais das pessoas. Que por ali vagaram. A atmosfera do conto de fadas sombrio. É parte do que torna Holy Cake. Um dos melhores arcos de One Piece. E por mais que tenhamos sim a música. O final do conto nunca é bom. Para quem vive nessa ilha. Esta é a nossa jornada. Existem tantos momentos icônicos e diferentes. No mundo de One Piece. Que se você perguntar para um amigo seu. Qual foi o seu momento favorito. É muito improvável que ele responda da mesma forma que você. Durante anos. Oda disse que One Piece tinha apenas mais alguns anos de história. Para nos contar. Mas com o capítulo 1000 chegando. E o evento monumental. Que certamente é. Luffy lutando contra Kaido. Esta declaração nunca pareceu mais real. Creio que vocês puderam perceber. Nesse vídeo. Que Oda não tenta tornar cada capítulo 100 memorável. A verdade é que Oda tenta tornar cada um de seus capítulos incríveis. Sempre temos um novo personagem. Um novo enredo. Uma realização. Uma habilidade introduzida em quase todos os capítulos. Então sim. Alguns deles estão fadados a cair nos capítulos 100. E agora quem sabe no 1000. Mas se não caírem. Eu tenho absoluta certeza. Que ainda será mais um momento épico e icônico. Para ser lembrado. Afinal. Apesar de Oda já dizer que One Piece é real. É um tesouro físico. Eu tiro que pelo menos para mim. E para você. Tenho certeza que nosso maior tesouro. Vai ser a jornada. E é isso galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Relembrando alguns momentos icônicos. E que entendam que Oda não tenta deixar cada capítulo 100 um capítulo memorável. Ele faz isso em todos os capítulos. Essa é a escrita do Oda. Se você gostou desse vídeo. Deixe um like. Compartilhe com seus amigos. Chame eles aqui para o canal. Logo menos tem capítulo 1000. E tem live também. Espero todos vocês lá. Meus amigos. Até os próximos. Valeu por assistir. Fui. Tchau. Tchau. Obrigado.